Música Olá, confira agora o Semana Defesa com um resumo das notícias em destaque do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Cerca de 750 quilos de maconha foram apreendidos em Japurá, no Amazonas. A abordagem ocorreu no contexto da Operação Ágata. O Exército Brasileiro prestou apoio logístico para o deslocamento de equipe da Polícia Federal, possibilitando a prisão em flagrante delito dos criminosos. Os militares efetuaram também o transporte da droga, que estava em local de difícil acesso. O Brasil recebeu as primeiras aeronaves de caça supersônicas F-39 Gripen. Os aviões foram incorporados à aviação de caça da Força Aérea Brasileira e fazem parte do projeto estratégico da defesa para reequipar a frota. Desenvolvido em conjunto pelo Brasil e pela Suécia, o projeto FX-2 gera empregos, fomenta a indústria nacional e contribui para a elevação do PIB brasileiro. Incentivar maior participação da sociedade civil nos assuntos de defesa é uma importante ferramenta para fortalecer a soberania nacional. Com esse objetivo, o Ministério promove gratuitamente o curso de Extensão em Defesa Nacional para debater sobre geopolítica mundial, segurança e defesa. Cerca de 3.600 cidadãos brasileiros já concluíram a formação, que atualmente está na sua 24ª edição. Acompanhe essas e outras notícias pelo nosso site e pelas mídias sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto